Música Pessoal, nós estamos aqui no escritório da Tmall e com muito prazer nós conhecemos aqui a senhora... Zezé A senhora Zezé. Esta senhora tem 65 anos de idade e acabou de nos dar um exemplo muito bonito de atitude. Ela está ganhando muito dinheiro nesta empresa porque ela nos compartilhou que conseguiu comprar um carro zero quilômetro só fazendo a Tmall. Então eu queria... A senhora poderia compartilhar conosco, dona Zezé, o porquê a senhora entrou nessa empresa e os resultados que a senhora está tendo? Sim, porque os resultados são excelentes. Para início de história, meu esposo tem angioplastia no coração com duas molas. Trata-se no encor. Eu ia todo mês para o encor. Agora eu vou uma vez ao ano. Chegando lá, os médicos se reúnem, querem saber o que é que eu faço, que eu estou cuidando muito bem do coração do meu esposo. Segundo, meu esposo era diabético. No passado. Era. Era diabético. Não toma mais medicação. Quando chega lá, eles falam que agora ele vai uma vez por ano, que precisa ir. Tem 86 anos. Chegando lá, eles dizem, o senhor é diabético? Não, doutor. Não sou diabético. Como não? Diabético não tem cura. É, doutor, não tem cura. Mas a diabética me esboçará. E nada a ver. Através do produto que eu trabalho. Ele abre meus exames, vê que meu esposo não tem mais diabetes. Meu esposo tem 11 bicos de papagaio, uma hernia de disco, vive sem dor. Gota no sangue, que é um tipo de câncer praticamente, que a dor é horrível, vive sem dor. Usava uma sonda na próstata, a próstata normalizou. Eu louvo a Jesus e a graça. Porque vive sem dor. São 10 patologias. Preciso lembrar de todas. São tantas que o senhor nem lembra. É, é, é. Dá para montar um zoológico. Todos os benefícios bebendo a água magnetizada. Tomando a água magnetizada. Sim, sim. E como é que o senhor descobriu o silocimol? Olha, eu descobri porque eu trabalhava com uma outra empresa e uma pessoa que trabalhava comigo, a mãe do Gustavo foi lá e levou esse produto para ela. E ela pegou uma garrafinha de meio litro de água e me deu. E se bebe essa água, que me contaram que essa água é muito boa. Eu falei, o que é que faz essa água? Tira as dores. Então, como eu já estou chegando na idade, eu levantava da cama, virei com dor. Com dor. Eu levantava já com dor. E o corpo todo doído. E eu tomei esse meio litro de água. Nossa, cadê as dores? Sumiu. Então, eu voltei a procurar essa pessoa. Falei para ela, me arruma um pouco mais a água. Ela me deu mais um litro. Daí eu falei, escuta, vamos trabalhar com esse negócio? Ela disse, a moça está aqui me oferecendo. Eu acho que eu vou experimentar trabalhar com isso aí. E eu comecei a me aproximar dela também. E gostei da experiência, comecei a trabalhar. Levei para casa para o meu esposo tomar, adquirir o produto. E estou trabalhando, né? Já tem quantos anos? Vai fazer eu, minha idade? Não, há quantos anos a senhora está na empresa? Agora, em agosto, faz quatro anos que eu trabalho para Timó. E nas horas vagas? Nas horas vagas. Qual remédio foi tomar água? Não foi tomar água. 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 Então, resumindo, não pode parar de tomar água, de água para a saúde? Não. Então, é porque a gente fica de idade, a gente pede a vontade de tomar água e a vontade de comer. Tem que vigiar. Não pode deixar isso acontecer. Tem que vigiar. É. Então, graças a Deus, os resultados foram excelentes, né? E a senhora disse que conseguiu adquirir um carro zero quilômetro só com esse trabalho. Tá? Só com esse trabalho. E comprei um Gol zero e um gol. Prático. Muito bem. Parabéns. Parabéns, viu? Obrigado pelo testemunho. Seu testemunho vai, certamente, motivar muita gente a começar da nossa equipe aqui, viu? Isso. E olha, não existe coisa melhor que Timó. Eu falo da Timó com orgulho. Quando? Eu tenho orgulho do meu trabalho. Muito bom. Eu trabalho com os pés no chão. Como é que a senhora toma água? Quantas vezes por dia? Quais horários que a senhora toma? Olha, eu faço o seguinte. Como eu peso mais de 60 quilos, eu peso 80 quilos, então eu faço o seguinte. Eu comprei uma garrafinha que é de um litro e essa garrafinha eu consigo ingerir em duas vezes, né? Eu tomo uma, aí na parte da tarde eu tomo outra e quando eu vou assistir TV à noite, que a gente gosta de assistir jornal, alguma novelinha, aí eu tomo mais uma garrafinha. E eu não tomo água no copo, não, porque eu não gosto de ficar contando os copos. É, você? Eu gosto e já viro a garrafinha duas vezes. Então, na minha casa... Muito bom. Todos nós temos uma garrafinha dessa. Muito bom. Meu esposo tem, está sentado na cadeira dele, a garrafinha está do lado. O aparelho da senhora está dentro do filtro? Dentro do filtro de barro. Ah, do filtro de barro. Olha, se eu, é, é, condição eu tenho, porque eu tenho saúde, graças a Deus, tenho braços, mãos, pernas, prefeitas para poder andar, né? Mas precisa um pouquinho mais de força de vontade para poder estar passando para o mundo inteiro. Se depender de mim, todas as casas no mundo teriam produto desse. Eu agradeço a Deus pela pessoa que inventou esse produto. Muito bom. Sabe? Porque, olha, é muito bom. Eu entrei no consultório médico na Avenida Paulista e pedi para o médico cinco minutos da atenção dele. Ele falou para mim que... É. Porque a senhora é representante de qual laboratório? Eu sou representante da Timó. O que é isso, Timó? Eu falei, são aparelhos médicos, é, 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 na magnetoterapia através da água. Daí ele, é, eu ando pesquisando e gostaria de obter mais um pouco de informação, né? Eu falei, o seu computador passa esse CDzinho? Eu passo. Passou o CDzinho. É, muito bom, muito bom. Como proceder para adquirir? Eu falei, o senhor trabalha com dinheiro, cartão ou cheque? Aí ele disse, é, a gente não anda com dinheiro, né? Eu falei, a senhora tem pronta a entrega? Eu falei, tenho. Ele adquiriu um. E não tem 15 dias. Chegou um rapaz na minha casa, foi me agradecer. Falou, dona Zé, eu não posso comprar o seu produto. Eu estou desempregado, não tenho condição. Mas o problema é que meu filhinho de oito anos tinha no coração, com oito litros de água que a senhora doou para mim, e eu nem lembrava dos filhos. O meu filho, o coração normalizou. Eu fiquei estarrecida e agradeci a Deus. Graças a Deus. Vocês querem mais? Está muito bom. Está completo. Dona Zé Zé, muito obrigado. Muito obrigado a Deus. Seu testemunho nos trouxe mais motivação para o negócio. Eu falo do meu trabalho com gosto. Muito bem. Eu tenho orgulho do que eu faço. A gente sabe que a senhora tem história para fazer uma matéria do dia inteiro. Tem. Mas por aqui nós estamos satisfeitos. Obrigado, Dona Zé Zé. Muito obrigado. Pessoal, acabamos de ouvir aí um testemunho da Dona Zé Zé. Muito bem. É um exemplo de vida. Um exemplo de vida para nós. E uma pessoa que está tendo muito sucesso na empresa Timóveis. Mais uma prova de que nós estamos no caminho certo, fazendo a coisa certa para mudar de vida. Sim, com certeza. Valeu. E aí E aí